No momento onde a indústria dos games vem passando por diversas dificuldades, nós temos na contramão empresas chinesas que estão fazendo jogos gratuitos e com qualidade absurda e ganhando o coração dos jogadores. Será que é o momento das grandes publishers e empresas tradicionais começarem a ficar preocupadas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Come Infinito, eu sou o Ariel e esse assunto sempre vai ser relevante porque além desses jogos serem gratuitos e de boa qualidade, eles também geralmente são para celulares, Aliptex. É verdade, e a resposta é sim. Eu acho que as empresas de jogos tradicionalmente monetizadas, elas precisam se preocupar porque essa China Storm, que a gente vem falando já há algum tempo, tem o modelo tradicional Black Me Fukong está aí, daqui a pouco vai ser lançado o jogo, o jogo valendo 70 dólares, 60 dólares, enfim. Só que existe uma vertente chinesa vindo muito forte e conquistando o mercado de uma maneira bem ampla que são jogos free-to-play com uma monetização até mais inteligente do que simplesmente vender skin, do que simplesmente vender qualquer coisa, gacha ou esses tipos de monetização já abatidos e não tão interessantes para o mercado. Então, recentemente, tem o Zenless Zone Zero, que é um jogo desenvolvido, mano, how you verse? Os caras fizeram o Genshin Impact, que foi talvez uma das primeiras revoluções nesse sentido de você pegar um jogo free-to-play e dominar. Porque jogo free-to-play, se você for ver, sempre existiu, né? Tinha lá no passado o LoL, tinha principalmente os games MMOs, tinham muitos MMOs gratuitos, tinha os pagos também, como o World of Warcraft, mas tinha os gratuitos. Mas só que eu acho que o Genshin Impact veio trazer uma nova proposta, não só de monetização, como de conteúdo, como de gameplay. Um jogo com uma cara de AAA, um jogo com uma cara de jogo que, ao invés de você pagar 70 dólares, você paga zero reais, zero dólares, tá ligado? Então, muitas das empresas chinesas, aquele da Kuro Games também, que é Utherin Waves, Sim, que tenta ser o Genshin Impact, né? É, cara, esse jogo já tem mais de 30 milhões de jogadores registrados no lançamento. Então, assim, é muita gente, ah, ler isso aí só na China. Não, cara, tá rolando no mundo inteiro. Tem muita gente, porque a gente gravou um vídeo recentemente sobre o Suicide Squad, e que é um jogo que custa valor cheio, normal, valor de jogo AAA que a gente tá acostumado a pagar, e ele não é muito bom. Enquanto você tem opções melhores, free to play, que tem uma monetização diferente. A monetização, na minha visão, tá? Você pode discordar, ficar à vontade aí, quero saber sua opinião. Ela é o segredo do sucesso de uma empresa de tecnologia. Sem dúvida nenhuma. Você pode, sim, fazer um produto de excelente qualidade, premium, top, e cobrar um valor que, na tua visão, é justo, e ganhar dinheiro com isso, isso é justo. É o tradicional, provavelmente vai dar certo se o seu produto for muito bom. Mas só queriam, a gente tem muita concorrência, muitos produtos de várias formas, estilos, qualidades. Então, quando você tem essa grande concorrência, e você precisa trabalhar com velocidade, que você precisa trabalhar cada vez mais com muito dinheiro, a chance de você escorregar, ela aumenta. E aí, se você não tiver um produto muito bom, você pode fracassar. Principalmente se você cobrar caro. Que é uma das grandes reclamações do mercado hoje. Você vê a gente anunciado uma DLC, que custa o preço de um jogo perto disso, a galera chia, pode rolar boicote. Então, a monetização, se você conseguir fazer de uma forma inteligente, ela é o segredo do sucesso da sua empresa de tecnologia. Ah, isso daí não tem a dúvida. E só pra você ter uma noção, o Zen Lesson Zero, ele tá atualmente com 442 mil jogadores simultâneos. É um negócio muito absurdo. No Steam? Numa contagem geral. Isso aqui pega tudo. Ele vem do Google Trends. Essa métrica, né? Então, não é só do celular. A não ser que isso aqui seja só do celular, né? Se o Google pegar só do celular. E aí, você vai ter também o do Steam, né? O do Steam aqui, se a gente pegar o Steam Shards aqui rapidamente. Ah, não. Aqui é Stream Shards. Aqui eu peguei no lugar errado. Bom, depois eu puxo aqui, mas ele já tem mais de 50 milhões de downloads. Então, é muito bom o download. Se você contar cada download aí, pode ser um cadastro. E que eu, por exemplo, não baixei ainda. Então, muita gente ainda não baixou. Não experimentou. E esse jogo, desde que ele surgiu, ele me chamou bastante atenção. Mas como a gente cria conteúdo, e geralmente é de conteúdo de consoles, de jogos de IPs maiores, né? Esse jogo passou batido completo por mim. Ainda não joguei. Mas tem alguma coisa aí relacionada à matéria onde saiu essas informações? O que mais você quer trazer pra gente, Aleptecos? É, eu acho legal essa reflexão, cara. Porque a gente sempre gosta de falar de mercado, sempre gosta de falar do momento atual dos videogames e de como isso pode evoluir ou involuir, dependendo do caso. E eu acho importante a gente ressaltar que o mercado chinês, ele vem trabalhando muito bem e muito rápido. E isso, o Daniel Camilo, da Game Industry, ele trouxe esse texto que eu achei maravilhoso. Então, se vocês quiserem ler, o texto vai estar aí no link indicado, né? A gente não vai ler, obviamente. Mas ele vem falando muito sobre isso. E principalmente sobre essa onda de jogos free-to-play chineses de alta qualidade. Ou seja, isso coloca uma pressão enorme em jogos. Porque você tem um jogo... Vamos supor aí, sei lá, uma empresa tradicional, a Ubisoft. Vai lançar um jogo X que ele... Você sabe que talvez não é aquilo que vai encantar os olhos das pessoas. Enquanto você tem um jogo gratuito que é muito superior, isso causa uma pressão fortíssima em cima das empresas. Eu acredito que, se ainda não causou, é bom os caras começarem a sentir, sim, essa pressão. Porque, se você vai comparar... Vamos supor que você tenha ali um concorrente que faz um produto de graça. E, bom, se você não fizer um produto muito melhor para justificar essa cobrança nesse valor, você vai estar atrás. É, a gente tem exemplos até... Você vai perder uma fatia de mercado considerável. A gente tem exemplos em outros gêneros também, como o próprio jogo de serviços, né? E tudo mais que hoje tantas empresas estão afim de ter. Como foi o próprio... Esqueci o nome... O The First Descendant, por exemplo, que está recente, né? Mas que vem atendendo. E a galera... Muita gente fala Ah, ainda tem algumas coisas que eles têm que arrumar e tudo mais. Mas todo mundo nesse sentimento. Ainda tem coisas que eles podem fazer, né? Então, tipo, é um jogo que é um goi, um jogo que está aí. E ele é de graça também. Ele tem uma qualidade visual muito boa e tudo mais. E justamente o ponto da matéria do Game Industry é sobre o fato de que esses desenvolvedores estão elevando, buscando puxar o limite do que é um jogo free-to-play. Porque até um tempo atrás a gente pensava o jogo free-to-play ele tem as suas limitações baseado justamente na sua monetização porque você vai ter que gastar para poder ter uma experiência melhor. Ou até mesmo por ser free-to-play ele não era um jogo tão bacana. E aí você pega o próprio Zen Lesone Zero como vocês estão vendo na tela nesse gameplay aí. Ele é um jogo extraordinário, tá ligado? Visualmente falando, ele é muito legal. A parte de gameplay dele parece ser muito legal. Ele traz um monte de personagens com um monte de gameplay. Inimigos que parecem bacanas, mecânicas da hora. Então tipo, quem tá jogando que eu tenho amigos que jogam e falam pô joga, joga. Eles sempre falam muito bem. Não somente desse mas também do Star Rail da mesma empresa o próprio Genshin Impact. Eles estão em todos os cantos já. Os caras estão em todos os gêneros quase. Então com certeza ao ponto que você eleva a qualidade de um jogo, a experiência do usuário com um jogo free-to-play isso faz o cara pensar duas vezes na hora de comprar um jogo porque ele pode não ter a mesma experiência ou algo parecido com aquele que ele não gastou nada, tá ligado? E se ele gastou foi porque ele quis, né? Porque ele gostou de um personagem, de uma roupa, de um conteúdo extra que os caras adicionaram lá, sabe? E eu acho legal também que o Daniel fala nesse artigo sobre a velocidade do desenvolvimento chinês. E muita gente atribui essa velocidade a que os caras têm trabalho forçado e que é abusivo e tal. mas ele traz uma ideia diferente de que os caras estão investindo muito em ferramentas tecnológicas e estão trabalhando sempre no mais alto nível que possa oferecer a tecnologia para ajudar o desenvolvimento a velocidade e a diminuição de custo. Então isso, por exemplo, a IA já está funcionando dentro dos jogos de uma forma que ele diz que ele nunca viu antes e isso serve para toda a China, né? Não é somente essas que a gente falou, a Mihoyo, a Kuro, enfim, todos eles estão... Está virando um padrão, né? Para eles. Exato. E isso daí faz com que, por exemplo, a Mihoyo, eles aumentem o quadro de funcionários e desenvolvem. Pô, o Genshin Impact foi lançado em 2020. Aí você tem o Star Rail, Hongkai Star Rail. Sim. Aí você tem o ZZZ. Então, tipo, é muito rápido mesmo. E jogos bons. Não é qualquer coisa, tá ligado? Não é aquele tapa-buraco que você fala, vai, esse aqui, enquanto a gente está desenvolvendo algo maior, a gente lança esse pouquinho aqui para os caras se contentarem. Não é isso, né? Então, o que esses caras estão fazendo de diferente... Não de diferente, mas de acelerando talvez até o momento da indústria e indo de contramão, porque, pô, tem uma crise instaurada aí, né? Você olha para um lado, está fechando uma empresa. Você olha para o outro, os caras estão sendo demitidos. Você olha para cima, estão caindo. Você olha para baixo, estão subindo. Está difícil, né? Os caras aí investindo forte em tecnologia e lançando um jogo à torto e à direita de graça com monetização que, na visão deles e na visão do mundo, é mais relevante do que apenas ficar vendendo cosméticos. A Mihoyel foi fundada em 2012. Ela foi feita por três estudantes da Universidade de Piautong em Xangai e eles hoje estão dentro do top 15 empresas privadas de maior valor do mundo com 23 bilhões de valor de mercado. É muito dinheiro, cara. 23 bilhões, só para vocês terem uma ideia. A época que a Microsoft comprou a Bethesda valeu 8. Então, né? É uma bagulhão. Se eu somar, Capon, Ubisoft e mais uma empresa não dá isso. É, mano, é muito, muito dinheiro. Cega. Capon, Cega e Ubisoft não deve dar isso. E eles têm 5 mil empregados, né? 5 mil colaboradores, pessoas trabalhando lá dentro da empresa. Muita gente, todas elas dentro da China mesmo. Então, ó... Eu acho que o modelo atual de monetização, ele corre sim muitos riscos. ele vai sumir, ele vai desaparecer, as pessoas não vão mais comprar jogos do jeito que... Não, não vai sumir, não vai desaparecer. As pessoas vão continuar comprando jogos do jeito que elas sempre compraram. Só que há uma vertente hoje que é uma concorrência muito forte. Então, se isso não te impulsionar a fazer o melhor jogo da tua vida a cada projeto, você corre um grande risco de falhar e perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Por isso que a gente vê um monte de empresas tentando fazer jogos que são jogos por serviço. A questão é que eles não são free to play. Você não dá essa opção e aí você continua concorrendo da mesma forma. E o cara não vai querer, mano. Já tá... Se você não fizer um jogo de excelência, como talvez o próprio Helldivers foi um jogo que é por serviço pago, você não conquistar o coração do cara nos primeiros dias, meu irmão, a chance de você falhar miseravelmente, ela é muito alta. É muito alta. Perigoso. Chega a ser perigoso. De alguma forma, as empresas que a gente conhece, as habituais, elas vão sempre olhar o que tá acontecendo no mundo, né? E o Zane Zone Zero como um jogo gratuito, ele conseguiu quase 25 milhões em 5 dias só falando do mobile. É o mesmo jogo, né? No celular. Mas só no celular, só nos mobiles, eles venderam 25 milhões de alguma coisa dentro do jogo que não foi o jogo. Porque o jogo não é vendido. Não é vendido. Ele é de graça. Então, alguém tem que chegar lá e ver o que os caras tão fazendo pra... Não precisa fazer exatamente a mesma coisa, mas alguns aspectos precisam estar dentro dos jogos até... Ou faz, né? É, mas é que o consumidor de um tipo de jogo é diferente do outro, né? Não é todo mundo que, por exemplo, nós mesmos não jogamos ainda o Zane Zone Zero, né? Mas... Ah, não precisa ser... Tá falando de conteúdo ou de monetização? A monetização e atrelar o conteúdo que a gente tá habituado a receber. Eu não sei exatamente que tipo de conteúdo eles bloqueiam, se é que eles bloqueiam alguma coisa ou o que é que faz as pessoas comprarem 25 milhões de coisas, de dinheiros dentro do jogo, né? É muito dinheiro, tá ligado? Certamente, cada pessoa gastou um pouquinho, enquanto outros gastaram um montão, mas tipo o quê? Então, as empresas que a gente tá acostumado a ver fazer jogos, se elas adicionarem algo que essas empresas chinesas estão fazendo, coreanas, dentro dos seus jogos triple A's e que tem que ter qualidade, né? Já que eles querem cobrar, pra poder fazer com que a conta feche mais fácil. Porque o grande problema tá sendo, os caras gastam muito pra fazer um jogo, não conseguem vender ele no preço que eles estão habituados a vender e aqueles que compraram o jogo, eles podem acabar ainda adquirindo mais coisas dentro do game, né? O game não tem uma vida útil tão curta, né? Quando é um jogo single player, por exemplo. Alguma coisa dessa receita eles precisam absorver, mas de um jeito que não tire a nossa experiência, porque justamente o que todo mundo fala bem dentro dos jogos da Mihoyo é a experiência. Eu tive até uma experiência grande ali com o primeiro jogo deles, que eu acabei esquecendo o nome de novo. Genshin Impact. eu só não continuei mesmo porque o jogo era muito grande, ou seja, ele tinha muito conteúdo. Então, cara, pra aquele cara que tava sem grana... Que é um prato cheio, exatamente. O cara que tá sem grana vai receber um baita conteúdo de graça, velho. Veja, você tem grana, você tem grana pra pagar num jogo, mas você tem um produto gratuito e bom e que você curte de uma forma absurda, você vai querer jogar o gratuito também. Faz parte. Ah, mas eu vou comprar um jogo, um Elden Ring que eu vou ter 120 horas de diversão altíssima qualidade, beleza. Mas depois você volta pra ele, cara, porque você sabe que ali você vai ter um jogo agradável e interminável, cheio de conteúdos. Provavelmente os caras vão lançar conteúdo por, sei lá, mais 10 anos, não sei, tá ligado? Então, mano, é uma vida jogando videogame como a gente tinha com os MMOs antes. Era assim. A gente jogava por anos um MMO. Joguei por anos ali, Priston Tail, Ragnarok, Mu, só não jogava o O, porque tinha que pagar, tá ligado? A barreira tava aí. É, então os caras encontraram uma maneira. Se isso vai ditar as regras do mercado, acho que ainda não, mas do jeito que esses caras estão trabalhando, vai fazer as outras pessoas do desenvolvimento pensar talvez de outras formas. É isso, pelo menos a gente espera. No fim das contas, todos eles estão disputando o nosso tempo, além do nosso dinheiro. Mas aqui, a gente tá falando de mais de tempo. E aí, se você puxa o cara pra um gameplay desse, que parece ser mó legal, e o cara tá afim de fazer as missões que você tá colocando pra ele aí todo dia e tudo mais, por conta do gameplay, cara, já era. Ele vai virar teu consumidor. Ó, pensa só, hoje a gente recentemente veio o anúncio de um conteúdo extra de Mortal Kombat que ele vai ser pago e a galera reclamou muito do preço e tal. Você vai ter o 2xKO. Claro, não é a mesma coisa, não é o mesmo estilo e tal, mas é um jogo de luta gratuito e que provavelmente vai ser apoiado por muitos anos, que a Riot costuma apoiar bastante seus jogos e tal. O cara que desiste, porque tem, e a gente já conversou com vários, e eu acho que o Ariel é um grande exemplo disso, falou, mano, eu não lembro qual era o jogo, mas ele falou, eu parei de jogar porque as DLCs dos personagens eram muito caras. Existe esse cara e quando ele vai pra um jogo free to play, ele encontra ali o que falta nos outros e aí pode ser essa grande revolução de pensar diferente ao monetizar um game que a gente tá acostumado. Esses jogos também eles precisam sempre ter alguma coisa que deixe o cara na vontade de continuar jogando, no meu caso eu jogava o Marvel Snap, chegou um ponto onde o jogo ficou chato, porque os objetivos eram sempre os mesmos e de um jeito muito repetitivo. Aí hoje em dia parece que eles... Eu gostei de ser 600 horas antes disso. Joguei muito, joguei muito, gastei dinheiro no jogo, inclusive é um jogo gratuito, gastei dinheiro pra poder pegar as temporadas e ter acesso a variantes de cartas que eu já tinha, as cartas eu já tinha, mas as cartas eram mais legais, tá ligado? Por que que eu gastava? Porque o jogo era tão legal que eu falava eu quero apoiar o desenvolvimento, eu vou comprar que custa, sei lá, 40 conto, vou apoiar. E aí no fim das contas quando eu comecei a gastar... Pode ser que você tenha inclusive gastado até mais do que um jogo que a gente tá acostumado, né? Provavelmente, provavelmente. Mas hoje eu me... Nesse tipo de jogo eu me vejo liberto, né? Ou com mais tempo pra jogar outro desse jeito, né? Inclusive tô olhando aqui de novo os End of Zone Zero e eu tô com vontade de jogar, quem sabe? É, mano. É, o bagulho é da hora, mano. Parece da hora. O momento que vocês têm a dizer é um assunto que eu acho que vai muito longe, vai muito do hábito, vai muito do estilo de vida de cada pessoa e eu tô falando de estilo de vida mesmo porque às vezes o cara não tem o tempo pra jogar esse tipo de jogo que exige um pouco mais de tempo porque às vezes o cara não tem grana pra jogar um outro tipo de jogo que exigiria menos tempo e ele vai nesse que exige mais tempo e ele acaba se dedicando bastante porque ele quer tá dentro do que o jogo tá oferecendo o tempo inteiro. Então vai muito de como a sua vida é. Como é que a sua vida é? Free to Play ou sem Free to Play os jogos precisam ser melhores. Sem dúvida. Não é por causa da existência do Free to Play que eles têm que ser melhores mas com a existência do Free to Play eles se obrigam a ser melhores porque a disputa vai ser ferrenha. Então quero a opinião de vocês sobre isso também. Não adianta sempre ser não adianta nada ser Free to Play se não for bom. Nós temos alguns exemplos de jogos no mercado geral que sempre tem alguma variante ali Free to Play. vamos ver como é que o 2x KO vai fazer porque eu acho que eles vão dar uma mexida no mercado de jogo de luta no sentido de como se monetiza também. Um abraço. Até o próximo vídeo do Confini. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.